Obedecer é melhor do que sacrificar Melhor é sempre atender a Deus e a lei falar A Deus com fé, nossa alma vovamos A sua lei obedeçamos Pois obedecer é melhor do que sacrificar Melhor é sempre atender a Deus e a lei falar Diz eis que não é preciso mais a lei guardar Olhai que a Bíblia em lugar alguma faz tombar A Deus com fé, nossa alma vovamos A sua lei obedeçamos Pois obedecer é melhor do que sacrificar Melhor é sempre atender a Deus e a lei falar Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir Oh sim, Jesus nos ajuda toda a lei cumprir A Deus com fé, nossa alma vovamos A sua lei obedeçamos Pois obedecer é melhor do que sacrificar Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar Melhor é sempre atender a Deus e a lei Melhor é sempre atender a Deus e a lei Se deseaçou com fé, uma pessoa que faz A sua lei é sempre atender a Deus e a lei Verão e a lei mal Obrigado.